Sr. Presidente, Sras. e Srs. Vereadores, empresários brusquenses estão acompanhando a sessão, da mesma forma cumprimentar os representantes da imprensa. Quero aqui, Sr. Presidente, antes de entrar no tema, dizer que com respeito a todo esse processo, esse imbróglio político que se formou em função da eleição do prefeito, já me manifestei, o nosso partido já se manifestou na justiça e vamos aguardar uma decisão judicial. E aquela decisão que for dada pelo judiciário, nós temos que acatá-la. Nós não podemos nem discuti-la, e sim acatar a decisão que o judiciário der. Se der para que a V. Exª volte, a V. Exª volta. Se der para que o Boca Cunha permaneça, o Boca Cunha vai permanecer. E a nossa função realmente é estar aqui, independentemente do prefeito, de estar aqui contribuindo da melhor maneira possível para a nossa cidade e para a nossa população. É assim que nós pensamos e é assim que nós vamos agir, né, após a decisão do judiciário. Mas eu quero aqui, Sr. Presidente, fazer uma menção à audiência pública que nós participamos aqui ontem à noite, por uma solicitação do vereador Valmir Ludwig, sobre o saneamento básico do município de Brusque. E claro que, na oportunidade, nós manifestamos somente três minutos e nós não podemos, naquela oportunidade, externar tudo o que nós queríamos externar a respeito dessa situação. Claro que Brusque, hoje, não tem nenhum palmo de esgoto doméstico tratado. Nada. Brusque, zero. Está entre a maior parte dos municípios brasileiros, sem nenhum saneamento básico, nem de coleta e nem de tratamento do esgoto sanitário aqui no município de Brusque. Então, o que nós estamos vendo, é o que eu disse ontem à noite, e o que disse o vereador Dejair Machado também, é que nós estamos discutindo esse tema, que eu me recordo desde 1993, quando eu participei do meu primeiro mandato, aqui na Câmara Municipal. Desde 1993, nós estamos discutindo essa questão do tratamento do esgoto doméstico aqui na cidade. E, na verdade, nada se resolveu. E nós continuamos, já em um ano de 2016, discutindo o mesmo assunto, sem nós termos visto nenhum progresso nesse sentido. Claro que se tentou um progresso com a implantação, se não me falha a memória, vereador Dejair, de 50 quilômetros de manilhas implantadas aqui no nosso município, em 94, 95, e que até hoje não foi posto em prática, não se sabe se funciona, se não funciona, todo esse sistema que foi, todas essas manilhas foram implantadas para fazer a coleta do esgoto sanitário. E, claro, que até hoje não funcionou. Nós vimos que, quando terminou a implantação dessas manilhas, não foi feito por parte da empresa que executou essa obra, não foi feito o teste de estanqueidade, ou seja, não sabia se ia funcionar ou não. Até mesmo porque, naquela época, eu me recordo, vereador Dejair, quantas reclamações, quantas denúncias que nós recebemos aqui na Câmara, que a empresa que estava implantada em vários locais do nosso município assentava as manilhas de qualquer forma, inclusive manilhas quebradas. Porque ela tinha dificuldade em receber e elas faziam isso, os funcionários não recebiam e passavam essa implantação dessas manilhas de uma forma totalmente imprópria, como uma forma de protesto pelo atraso de pagamento que os funcionários daquela empresa tinham naquela oportunidade. E nós vimos aí, eu não saberia hoje traduzir o quanto de dinheiro foi investido naquela oportunidade, mas eu acredito, vereador, que em torno de 35 a 40 milhões de reais foi investido naquela oportunidade para que nós tivéssemos um sistema de esgoto tratado aqui no município. Ora, agora, no nosso entendimento, chega de discutir. Não temos mais o que discutir. Nós já sabemos o que tem que fazer. Nós já sabemos que existe a necessidade da coleta e do tratamento do esgoto sanitário. Nós sabemos que tem um plano nacional para 20 anos, de 2014 a 2033, para que os municípios tratem de implantar os seus sistemas. Mas, pelo que nós estamos vendo, poucos municípios, repito, poucos municípios vão alcançar esta meta do plano nacional. Poucos municípios. Até porque, para implantar um sistema desta envergadura, desta natureza, precisa recursos e recursos muito altos. E o poder público tem demonstrado que não tem condições de realizar ou implantar uma empresa, um centro de tratamento para poder atender as necessidades dos municípios. Não tem, porque não tem recursos. e, por outro lado, porque os prefeitos, os governadores, não põem como prioridade nos orçamentos, não põem como prioridade no seu governo, melhor dizendo, a implantação do esgoto sanitário. Isso não é prioritário. Então, nós temos absoluta certeza, não é o entendimento, que nenhum governo que vai passar por aqui vai implantar esse sistema de esgoto sanitário. Nós temos certeza disso. Então, também temos convicção da necessidade de implantar e de se usar aqui em Brusque, também, mais uma vez, os PPTs, que são a parceria pública-privada. Ou seja, buscar a participação da iniciativa privada para que esse sistema se torne uma realidade, para que nós consigamos alcançar o objetivo da implantação desse sistema para tratamento aqui em Brusque. Concedo a porta, vereador Moacir. Obrigado, vereador. Só para colaborar e concordo com as suas palavras, dizer que chega, o que a gente tem que fazer é implantar o sistema, em ponto. Concordo plenamente. E a questão público-privada, se não houver isso, ou até privatizada de alguma maneira, com certeza, nunca, como foi falado ontem, nós vamos morrer aqui tudo de velho e não vai sair nada da questão do esgotamento sanitário, que é o problema maior, né? Então, logicamente, que é nesse sentido que eu, logicamente, tenho que parabenizar e é isso aí. Ou a gente, ou se faz ou não faz. Agora, o poder público jamais vai ter condições de fazer. Então, se não tiver essa, entre o público e o privado ou o privado, jamais vai se sair do zero como nós estamos hoje. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Conceda a parte do vereador Roberto Prudêncio. Agradeço, vereador. Um assunto importantíssimo levantado por Vossa Excelência e que foi motivo de audiência pública, que é o esgotamento sanitário. Foi uma das grandes preocupações do nosso governo essa, resolver esse problema, pelo menos, dar o pontapé inicial. É, Bruce, que não existe nem o projeto do esgotamento sanitário e fica muito mais difícil ainda para fazer a implantação. Por isso, nós demos início ao chamado PMI, que sete empresas se cadastraram para, que têm interesse em fazer o projeto e a implantação do esgotamento sanitário com a parceria público-privada, que acredito que é a ideia hoje mais necessária porque o poder público através do Samai não tem condições realmente de captar um recurso dessa magnitude todo para fazer. Então, acredito que, com essa PMI indo e continuando, nós resolveremos esse problema do esgotamento sanitário. Obrigado, vereador Prudêncio. Esse seria o próximo tema que eu ia abordar. Até eu me recordo que, no mês de março, vereador, eu fiz uma manifestação quando a Vossa Excelência estava aí, no Executivo, com respeito ao procedimento de manifestação de interesse, que é o PMI, que foi o primeiro passo. Já foi o primeiro passo elaborado no seu governo. Então, em março deste ano, eu já tinha feito esse reparo. Mas quero também dizer que uma informação que nos foi passada pela empresa Rio Vivo aqui de Brusque, ontem, que nos deixou bastante animados. Que a empresa Rio Vivo, hoje em Brusque, tem condições de fazer todo o tratamento do esgoto sanitário aqui de Brusque. E de imediato, de imediato, com essa instalação que nós temos, na informação que nos foi passada, já começa com 30% de tratamento aqui no nosso município. Então, já é uma notícia que nos deixa satisfeitos. Então, se o governo se conscientizar da necessidade da participação da iniciativa privada nesse sistema, tenho certeza que num espaço de período bem curto, nós vamos dar início a esse tão desejado sistema para ser implantado aqui no nosso município. É isso que nós tínhamos, senhor presidente. Também devidamente inscrito, vereador Alessandro...